Meus amados irmãos, satanistas estão por trás da morte de Daniel Maestral, amigo íntimo do escritor, recebeu mensagens e ameaças de satanistas. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, estou postando um vídeo agora, à tarde da noite. Acabei de fazer uma live aí, certo? Falando da Venezuela. Convido a todos vocês a assistir essa live, certo? É uma live muito interessante e muito forte. Fui obrigado a interromper para poder falar sobre Daniel Maestral. Daniel Maestral, meus amados irmãos, é um ex-satanista e ele deixou o satanismo, certo? Para ingressar na vida cristã religiosa. Meus amados irmãos, ele foi encontrado desacordado e partiu da terra e já foi até essa. Putado, né? O seu Instagram está fora do ar e todo mundo está sem saber o que fazer, né? O que é que aconteceu de fato, né? O satanista viu que Vanilla veio a público e denunciou esse fato. E também queria mostrar aqui uma passagem do Daniel Maestral falando sobre essa questão. Agora, antes de fazer isso, peço a vocês que dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Sem mais delongas, veja o que o satanista falou a respeito do Daniel Maestral. Presta atenção. Não foi suicídio. Eu não aceito, filho da p***. Nenhum pode ser investigador, pode ser o c***. Eu não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Ninguém. O Daniel era pacifista. Eu não sou. Encontrei com ele semana passada na quarta-feira, cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa. Me expôs tudo o que ele sabia. Eu expus tudo o que eu sabia também. A gente estava marcando podcast. Tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia para o podpá, sei lá, semana que vem. Não foi suicídio, não foi. Ele me mandou mensagem ontem. Ontem mesmo ele me mandou mensagem perguntando como é que fazia os negócios do TikTok. Ele estava super empolgado. Espalhem. Se vocês têm coragem, espalhem. Então veja, o satanista Tavik Vanilla teve um encontro com ele na semana passada. E ele está convicto que não foi suicídio. Ele não tirou a própria vida. O que é que aconteceu com o Daniel Mastral? Tudo veio à tona, porque amigo dele já expôs que estava sofrendo ameaças de satanistas. Lembrando que ele era um antigo satanista. Deixou o satanismo para entrar no cristianismo. Será que foi esse o motivo? Deixa a sua opinião nos comentários, pessoal. Eu vou estar trazendo mais informações aqui do Tavik Vanilla. Vou deixar um recado aqui. O que eu ouvi do meu amigo. Meu amigo. Mais do que qualquer parente que abandonou ele. Na hora que precisava. Que inclusive foi traído por membros da família. O que eu ouvi da boca dele, junto com a minha esposa, naquele dia, no restaurante. É que ele queria fazer de tudo para que os direitos dos livros fossem para o filho dele. Os livros do Mastral estouraram na Amazon. Venderam milhões. É do filho dele. E está cheio de ave de rapina aí. Inclusive uma editora com um advogado que perseguiu ele. Que ele fez até medida protetiva contra o cara. Querendo o dinheiro dos livros. Ele falou, tudo que eu tenho é aquele carrinho ali. Um carrinho mediano. Eu só estou lutando pelos direitos dos meus, dos lucros dos meus livros. Irem para a minha família. Bem, então veja aí o motivo também que o Vic Vanilla expõe. É que esse Daniel Mastral está ganhando muita grana com livros. E veja que pode ser mais uma motivação para a partida dele da terra. Dinheiro. E o satanista falou, claro, que o dinheiro é dos filhos. Claro, a herança é dos filhos. E tem muitos urubus, muito olho grande em cima desse dinheiro. Será que é isso, pessoal? Deixa a tua opinião nos comentários. Agora eu quero mostrar aqui uma entrevista, certo, dele. Que o canal Cristão também pensa. Acabou de mostrar. Eu vou mostrar aqui também. Quero deixar a minha opinião. Presta atenção, pessoal. E ela começou a ficar em desespero. Não, porque eles vão matar, vão matar. Saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo. Não sei se ela deixou cair alguma coisa. Ou se o telefone caiu. Sei que... Silêncio na linha. Não tinha Bina. Eu não tinha como retornar pra ela, né? E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. Seis horas da manhã até ele ligar em casa. Eu pensei, deve ser ela? Mas era aquele zórdico de novo. Incomodou muito esse cara. Esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou falando em tom de zombaria o que tinham feito com ela, que ela estava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone. E Deus falou pra mim, não, não faça isso. Eu quero que você diga pra ele, né? X, Y, Z. E eu falei que Deus mandou dizer. Eu falei, olha, ou você se arrepende, ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo. Que é nada. O cara me xingou um monte e tal, né? Aí eu falei, pô, o cara nem aí, meu. Eu falei que Deus vai matar ele e o cara me xinga, né? Aí desliguei, né? E ele me deu o dia e a hora que eu ia me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar pras pessoas, né? Que eram da igreja. Ô, galera, eu posso dormir na sua casa hoje pra amanhã, né? Aí, por quê? Ah, porque o satanismo tá dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, não, não. Não, você não saia daí. Vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí. Estarei orando pra você. Falei, caramba. Amigo, hein? É, moi, amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera pra vir em casa. E quando você fala pra crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Falei, engraçado, mas isso é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que dá quarta-feira? Mas se vier que tá mó galera aqui comendo pizza, eles não vão. Não vai ter uma chacina, entendeu? Eles não vão fazer isso também. Não, não, não. Então, não, não. A gente vai estar orando por você. Então, ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado. Minha esposa tem na missão Antioquia, onde ele morava no Vale da Benção, tem uma igreja perto. Dá pra ir a pé. A missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto, eu fiquei olhando pra ele agora. O que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Falei, estamos na igreja, estamos protegendo aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos pra casa a pé, né? Era uma caminhadinha. Rua de terra ainda. Agora asfaltaram, tá bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade. Não se atravessasse um portal. Muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentia a mesma coisa. Eu falei, Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa a minha esposa pra falar alguma coisa, né? E ela falou pra mim, olha, Daniel, tá tudo bem. Tá tudo bem, Deus mandou os anjos pra guardar a gente. Aí eu falei, Senhor, ok, tá? Mas sem querer, né? Ser chato, mas eu preciso ver. Porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar. Eu sei que eu tô protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, Ele permitiu. Enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí eu pude contemplar muitos anos a volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? Os satanistas? Os satanistas, os dois. O zórdico e o taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então, eu falei, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né? Que é a voz de Deus, que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir. É um processo, viu? É um processo. E, ok, quando foi uma e meia da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas sete e meia da manhã, eu liguei para um amigo meu. Trabalhava no departamento de trânsito, né? De polícia. E falei para ele, né? Se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro? Vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles. Sei onde eles moram. Sei o carro que eles usam. E tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né? Ele, então, foi pesquisar. Falou, eu te ligo daqui a pouco. Me ligou de volta. E falou, olha, aconteceu. Dois homens realmente morreram. Um carro importado. O airbag não funcionou. Estavam sem cinto. Morte instantânea para os dois. Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado. Mas eu chorei de alegria. Falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça. Tirou um peso da minha cabeça ali. Então, essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento, eu vi. Na forma clássica, o que a gente tem é uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz? O que que é? É, eu vi formas humanoides emanando muita luz, né? E eu vi, consegui contemplar no braço. Isso me chama muito a atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né? Que vinha até em cima. Foi o que eu consegui reter de informação. Porque eu chorei muito. Então, embaçou minha visão, né? Não vi direito. Mas foi uma coisa, uma experiência que marcou minha existência. E a partir dali, nunca mais duvidei de Deus. Veja, né, meus amados irmãos. Olha que testemunho forte, né? O Daniel Mastral, ele tinha contato, né? Com Deus, né? Orava, homem de oração. Agora, só que eu não entendo, né? Que trevas não se juntam com luz, nem luz com trevas. Não entendo porque ele foi ter um encontro com o Vic Vanilla, que é satanista. Ele ainda tinha amigos satanistas. Pelo visto, sim, que marcou o encontro com o Vic Vanilla, né? Qual é a tua opinião nessa situação, né? Será que um paixão pode encontrar com um bruxo, né? E bater o maior papo com ele e tal, tal, tal? A Bíblia fala, Salmo I, né? Bem-aventurado o varão. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Então, não é querendo julgar o Daniel Mastral, né? É um homem de Deus, né? Mas há muita coisa aí que ainda vai ser descoberta e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Meus amados irmãos, um relato muito forte. Vamos orar pela esposa, pelo filho dele, né, pessoal? Vamos orar pela família, né? Porque a dor do luto, eu já passei e eu sei como é que é. É, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Atenção, pessoal! Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas Toys e é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí, ó, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$1.400,00. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também, pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja, eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp, para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira, à toa ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um minicurso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Salve. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos para o vídeo, pessoal.